SESCO NET rapaziada, melhor site e abertura de caixa, aprimoramento, tem tudo lá véi Se você for depositar, usa o cupom do salão desse mês, é 40major, que te dá 40% de bônus Se você for depositar 200 dólares, você ganha 80 de graça E ainda participa do sorteio de 14 facas autotrônica no valor de 36 mil reais, fechou? O Art fora com essa AUG, ele velho, vambora véi, tem que ter fé, vambora, tem bora, vambora Dois jogadores de Glock, olha aí, 100% Jesus Tigrão, tá aí ó Amém Eu ouvi um amém? Amém O Art passou, o Art passou E ele tá paradinho, nossa, por um segundo, se ele dar a cara ali naquela hora, ele ia pegar os dois no pezinho O Art passou, o Art passou, o Art passou, o Art passou O primeiro mapa nu, que era o pick da Big, e agora no pick da FURIA aí, Vertigo vai abrindo 5x0, 35 segundos, a C4, tá com o Cacerato O Torcedor vai pedindo 15, e o Pistol, velho Vamp Eu aceito, hein, eu pego esse chapéu aí Ai, cai, o Art, o Art tava ali, né, olha a gula Vai chegando ali no bombe B, pra cima do sim Ai, ele vai tentando, já toma melada Vai, eu o cara shove, ó Vai, eu vou Ah, eu vou Vamos lá, vamos lá. E vai ali, vai, opa, então vem, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro. E aí, ó. E aí, ó. Manos, então FURIA ganhou 2x0, tá classificada pra Champions Stage, bom demais. Esse vídeo não teve início, já foi direto pro jogo, que a gente acabou chegando um pouco tarde, a gente já entrou. Já tinha começado o primeiro round, porém, ó, ó a torcida como é que tá. Vai filmar o bagulho todo. A torcida brasileira, sem dúvida nenhuma, é a melhor torcida do mundo. Então, meus lindos, ó, outra coisa, eu consegui 80 ingressos pra final do Major. Comenta nesse vídeo se você quiser, se você for do Rio de Janeiro e tiver sem ingressos. Pra FanFest, vai ser do lado de fora da arena, porém, com transmissão, a torcida comemorando e tudo mais. Então já comenta nesse vídeo quem realmente tem interesse em ir nessa FanFest, fechou? É uma grande festa com telão do lado de fora da arena, eu consegui 20 ingressos pra cada dia, pra distribuir pra vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, meus lindos! Transcrição e Legendas por Querida Criança